Pessoal, enfim, vamos fazer um conteúdo que já nos pediram e que o pessoal adora, que é falar sobre os shoppings aqui de Vila Velha. Vamos começar aqui pelo primeiro, que é o Praia da Costa. A Nath já tá publicando, escreve aqui ou não? Eu tô gravando aqui o Story, porque eu atualizo o Story e ele fica aqui. Então, se você me ver no celular direto aqui, ó, porque eu também tô trabalhando. Então, se você também não nos segue lá no Instagram, tá aqui o nosso Instagram aqui embaixo. Entra lá, nos segue e vê o nosso trabalho lá também. E se não é inscrito no canal, se inscreve, né? Como sempre, curte, comenta, compartilha e é isso aí, roda a vinheta. E na entrada aqui do shopping, do Shopping Praia da Costa, a entrada que é da saída da terceira ponte, tá? O endereço tá aqui embaixo, eu vou colocar o endereço dessa entrada. Então, chegando por aqui, você já vai encontrar vários restaurantes e restaurantes muito bons. Olha, aqui tem o Coco Bambu. Tem esse Terra Vista. Ainda não conhecemos desse restaurante, mas parece ser muito bonito, ele é lá dentro. Essa padaria Monza, ela tem aqui, tem na Praia da Costa também. Então, a gente conhece pouco dela, mas o que a gente conhece, já sabemos que é bom, tá? É uma padaria boa. O que mais temos aqui, ó, Pizza Hut. Essa Pizza Hut é nova, né? Ah, não tanto. É, não é tão nova, mas eu não lembrava dela aqui. E aqui também tem o Madeiro. Também um restaurante muito conhecido. São, então é, se você ver, tem vários restaurantes tops aqui. E aqui fica também o Centro Empresarial, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa. Nesse tempo aqui, eles fizeram uma reforma também na escada rolante, bem legal. Aqui é a Praça de Eventos do Shopping, tá vendo? E eles estão tendo agora uma exposição sobre o Projeto Tamar. Nós já temos um vídeo sobre o Projeto Tamar. Entra nesse site que tá aqui em cima e confere lá. Tá bem legal falando sobre o Projeto Tamar e sobre o Parque da Cebola em Vitória. E a gente sempre vem com o Theo aqui, ele adora, o Theo e a Lávia adoram esta área aqui, que é uma área mais kids, uma área mais tranquila para as crianças brincarem, correrem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Praça de Alimentação, você vai ver também que tem as principais lojas aí, os principais restaurantes, McDonald's, Burger King. Tem esse açaí também, que é o Vila do Açaí, muito bom. A gente já falou sobre esse lugar em outros vídeos. Ele tem também fora do shopping, tem nas ruas, enfim, tem bastante lugares e vale a pena conhecer, porque é top e o preço justo. E aí E aí O Rick's Burger é uma franquia daqui do Espírito Santo também, tem em Vitória, tem aqui em Vila Velha, no Shopping, é bem conhecido aqui. Aqui já é o andar mais caro, encontramos lojas como Calvin Klein, Tommy, tem uma autorizada da Apple ali, que é a iPlace, também tem no Brasil todo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aqui é uma loja típica deles, é uma loja com Origins, que é Origins Capixaba mesmo. Então eles tem roupas, vestimentas aqui com gírias, com escritos do Espírito Santo, com estampa, no caso aqui é o Convento da Penha. Um carwork gratuito também, não sei o que quer vir trabalhar, não tem um escritório, tá de home office, quer dar uma saída um pouco aí. Não, 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 não. Não, não, não. E agora sim, paramos de tomar um café aqui na Havana. Havana só tem neste shopping, gente, só no Sol, no Praia da Costa. Havana, gente, conhecido deles é o Pajó, no caso a Natália já até pegou um aqui, ó. Esse aqui do Kiki é mesmo ou não? Ele é o meu preferido, ele é banhado no chocolate branco, ele tem nozes e doce de leite. Não consigo vir aqui não comer, aí a dieta a gente pilute, né? Esse aí é uma volta pra vocês conhecerem um pouco sobre o Shopping Praia da Costa. O estacionamento aqui é R$ 7,50, válido por 4 horas. Então, entrou, usou, acima de 15 minutos é R$ 7,50. Aos domingos o estacionamento é gratuito e uma compra acima de R$ 200,00 você também não paga o estacionamento. E se você vier de dia de semana, no horário de almoço, até as 14 horas, você também não paga, apresentando a notinha de consumo, né? No almoço, no guichê, aí eles te isentam e você tá livre de pagar estacionamento. E vamos conhecer mais um shopping aqui, que é o Shopping Vila Velha. Até um tempo atrás o estacionamento era gratuito, mas agora eles estão cobrando R$ 6,00 a hora. Caro, né? R$ 6,00 a hora. E assim, em 15 minutos, já paga. É a tolerância máxima. Nós estamos entrando pela parte do estacionamento virado pra Decathlon. Então é uma parte aqui que é mais tranquila. Tem uma barbearia aqui também, muito boa pra eu recomendar. Tem a Decathlon, que é conhecidíssima no Brasil todo. Tem um negócio de costura express. Enfim, vamos conhecer esse shopping também, que ele já é o maior aqui de Vila Velha. E tem muita coisa aqui pra vocês. A Decathlon, como em todo lugar, é gigantesca aqui também. Essa é a barbearia, Dinastia da Baba. Eles fazem até bem ágil, é bem gostoso. A cadeira tem massagem, são bem atenciosos também, bem legal. Aqui que eu falei pra vocês, que tem negócio de costura express. Tem odontologia, consultório odontológico, tem exames, é um laboratório de exames. Tem outro local também. Vocês vão ver que é bem grande mesmo aqui. Aqui é esse prédio, esse prédio, né? Esse shopping só tem dois pisos. E ali já tem a Renner. Essa sorveteria é bem conhecida aqui. Ela tem também em Vitória, no Shopping Vitória. É, a figura conhecida é esse coelhinho aqui. Olha os sorvetes, que bonito. Bonito e gostosos, tá? A gente já comeu várias vezes aqui. Olha, nada mal um sorvetinho, né? E eu não resisti e acabei comprando. Olha, eu falei uma besteirinha aí. Na verdade, eu não sabia. Mas eles fecharam lá no Shopping Vitória. E eles abriram no Mestre Alva, no Encerra. Então, no caso, só tem aqui e Encerra. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que se vocês darem uma boa olhada, perceberem estamos hoje numa quarta-feira, 3 horas da tarde e esse shopping está relativamente cheio de gente. Se vocês forem dar uma olhada, né? E é engraçado que aqui sempre é assim. Não é só dessa vez, não. Acho que segunda-feira também é assim, né? Todo dia, 10 horas, tem gente. Sempre cheio. A Natália pira nessa loja, né? Na verdade, aqui o diferencial é que essa loja é bem grande. Ficou com médio. Não, não é só isso. Bom, pra gente chegar na entrada principal, tivemos que subir pro segundo piso e agora eu vou descer pra mostrar realmente qual é a entrada principal. Então é aqui, ó. Essa é a entrada principal. Ali no fundo é a Universidade de Vila Velha, que acho que é o maior ponto de referência aqui também pra facilitar, né? O shopping e a Universidade. E aí, aqui já tem também vários restaurantes muito bons. No caso, o Outback, que é conhecidíssimo, né? Não tem nem o que falar. Tem o Zata. O Zata é novo aqui. E é muito bom. É um restaurante árabe. É um restaurante de comidas árabes. Muito bom. Tem um espaço Kids. Então, quem tá com criança, a criançada se diverte bastante ali no espaço Kids. Tá vendo? Ali é o espaço. O Zata é da volta toda. A entrada é aqui. Tem a Província do Pão, que é uma padaria, lanchonete, cafeteria. E vamos chegar nela agora. É aqui, ó. Província do Pão. Tá sempre também cheio de gente. E é um ponto bom pra você vir e comer um lanche da tarde, tomar um café, porque o custo também é bem acessível. Cobás, que é um pet shop gigantesco. Muito bom também. E vamos subir agora pra mostrar pra vocês o restante do shopping, né? Eles sempre montam aqui na praça de eventos alguma coisa pra criança. E aqui também no Natal, fica super bonito. Bom, eu não vou entrar, mas vou mostrar pra vocês também que aqui tem, aqui dentro do shopping, tem o Carrefour. E aí, se você também consome no Carrefour, se eu não me engano, tem um valor de R$100,00 ou R$150,00. Você também não paga o estacionamento. Aí você vai, apresenta a sua nota no guicheiro de estacionamento e eles te isentam do pagamento desse estacionamento. Cernambucanas abriu recentemente aqui também. Ela é nova. Não sei quanto tempo você está vendo esse vídeo, né? Mas se é recente, essa loja também é recente. Vamos subir agora pro segundo piso. Aqui embaixo, eu vou descer. Vamos descer pra mostrar, vai? Mais fácil. Olha que legal. Aqui no shopping também eles têm esses produtos orgânicos que ficam aqui nessa ala. Você subindo pelo supermercado, ele fica num semi-piso, não sei como dizer isso. Caixa do Carrefour. É, ao lado do Carrefour, né? E também aqui do lado tem produtos artesanais. Olha que bonitinho aqui, ó. Quem está só passeando, quem está viajando e quiser levar lembranças, olha que bonitinha essa panela aqui. Aqui é muito conhecida, né? A panela goiabeira é muito conhecida aqui. Panela de moqueca. Vários produtos aí. E aqui nessa outra área aqui embaixo, né? Que seria ali o estacionamento. Tá vendo? Aqui é o estacionamento do segundo piso da garagem. E ali embaixo é do primeiro piso da garagem. Tem também barbearia. Tem um laboratório de imagens odontológicos. Tem lavanderia. Estúdio de tatuagem. Relojoaria. E ali embaixo também tem um negócio de salgado. Olha que legal. Essa parte aqui, eles são em 50 e poucos artesões. E cada mesinha dessa que vocês veem, cada, tá vendo? Por causa de uma mesa aqui, cada mesinha dessa, olha lá, aqui, é um artesão. E eles se reúnem e locam esse espaço pra poder fazer a venda deles. Então, fica barato pra todo mundo. Todo mundo trabalha e todo mundo acaba vendo o artesanato dentro deles aí, divulgando. o artesanato dentro deles. Bom, aqui é o segundo piso. Eles têm o cinema na Cinemark, um cinema bom aqui. e aí Tchau, tchau Bom, e você que tem criança com a gente, olha aqui o lugar e o espaço Antigamente esse espaço aqui, ele era todo cheio de bolinha Pensa num negócio gigante desse e o chão todo de bolinha Não essa parte aqui, né? Mas a parte de dentro ali era todo de bolinha Eles acabaram tirando por conta do que estamos passando aí, né? Mas mesmo assim as crianças vêm aqui e se divertem bastante É um espaço bem grande E preço único também, você paga um valor apenas E eles brincam até o lugar fechar Ou até eles aguentarem E essas crianças aguentam bastante, né? Pra falar a verdade, eu também me divirto nessas maquininhas de bichinho A gente é viciado nessas maquininhas E quando pega é uma alegria só, né? Essa sorveteria também é muito boa Vá, você vai até abrir uma lá no Atleta Minas Mas a vizinha é uma franquia nacional É uma franquia, então Olha, aqui eles possuem uma praça de alimentação bem ampla Também com várias opções Opções veganas Tem opções pra quem está fazendo dieta Tem várias opções aí, bem grande Muita variedade Recentemente também abriu a Tokstok A que antigamente era a Zara Acabou abrindo a Tokstok Olha lá, a Nathalia já tá pirando Porque começou o Natal Gente, eu amo decorar a casa do Natal E esse ano eu não preciso comprar coisa não Faz tempo que eu não compro nada Bom pessoal, eu não poderia deixar de falar Sobre o Tia Shop A Nathalia sempre mostra esse local no Instagram E agora aqui no Youtube também E aqui tem várias essências de chá Pra quem gosta É um prato cheio Eles também tem essa parte aqui Que é... Você pode pedir chá gelado, chá quente Também tem alguns tipos de salgados Já fazem mais ou menos uns 3 anos que nós passamos o Natal aqui E essa loja sempre está aberta O pessoal que gosta de decorar a casa de Natal Vira nessa loja E uma outra dica que a gente vai dar agora É pra quem curte um café Nós viemos até o Baristro É um lugar que a gente sempre vem aqui Recomendamos que servem cafés diferenciados Servem tanto parte de doces e salgados também Então vamos acompanhar aqui Nós vamos aproveitar e tomar um café também Música E chegamos ao fim de mais um shopping Mas não acabou ainda Vamos para o próximo que é o Boulevard O Boulevard fica no final da Praia de Itaparica Então bora, bora Proximo Música Bom, chegamos Entrei pelo Acesso 1 Que fica atrás É... Fica paralela à Rodovia do Sol E... É, acho que praticamente é a entrada principal Vamos parar aqui onde tem a Ilha do Caranguejo Tem uma loja legal da Nike aqui também Outlet É o Outlet da Nike Música Temos um vídeo falando sobre a Ilha do Caranguejo Aqui do Boulevard Shopping Então se você quiser pegar mais informações Você entra nesse card que está aqui em cima A gente fala de uma praia que nós fomos E também deste restaurante que está aprovado No caso a Natália aprova Porque eu não como peixe, né? Está aprovado, Nath? Adoro aí Olha aí E no caso aqui, roupa infantil Tem o preço Ó E mais 30% de desconto Música E mais 30% de desconto Aqui é um shopping Um pouco menor também Mas possui um supermercado E as principais lojas Aqui tem uma livraria cristã E como eu estava falando Tem as principais magazines Tenambucanas Tenambucanas Tem as principais magazines Tem as principais lojas, né? As lojas grandes Lojas americanas Renes C&A Casas Bahia Todas você encontra aqui Todas você encontra aqui Também é um shopping Que eu falei Um pouco menor Mas bem completo E Detalhe, né? É um shopping um pouco mais afastado Do centro Do centro, no caso Fica na rodovia do sol E está cheio de gente Um detalhe muito importante Que se você for ver Todos os shoppings Tem academia Todos Na verdade Vila Velha toda Tem uma quantidade Bem grande De academia As pessoas Não sei se é por ser Litoral Elas procuram realmente Cuidar do corpo Olha lá Esse é o novo restaurante Farofa Farofa Steakhouse É do mesmo dono Do Ilha do Caranguejo E do mesmo dono Do Capitão O Coronel Picanha Também muito bom Muito bom Mesmo dono Muito bom Os dois Os restaurantes De excelência mesmo Muito gostoso E é isso Na verdade Tem o segundo andar Que tem A praça de alimentação Também vamos subir Aí temos que subir Pelo elevador Porque estamos Com o carrinho de bebê A gente já mostra Onde é o elevador também Vamos primeiro Passar Pelo corredor central Aqui na parte de baixo Também Tem aquela loja De artesanato Que é a mesma Que tem no shopping Vila Velha Eles também tem aqui Então no caso aqui A gente vai sair Nas portas Dos banheiros E na praça De alimentação Que é bem pequena Não é Não é tão grande E não tem tantas variedades Assim A gente quase nunca vem Pra comer aqui Tem o McDonald's Como sempre Todos os shoppings Tem também Girafas Tem o Burger King Tem o Subway Né Esses Fast Food Os mais conhecidos E Opções diferenciadas Assim são poucas Isso daqui É muito comum Aqui em Vila Velha Tá Não sei se Está sendo em outros estados Também Mas Você vai Paga pelo QR Code E Toma seu shopping Põe seu shopping No copo Né Que é O copo da Sterling Aqui é muito conhecido E ó Tá aí ó Tem os valores Nessa tela aqui Vai aparecer o valor Tá vendo A cada 100ml É 1,60 2,60 E aí Conforme vai Colocando a torneirinha Vai contando A 100 200 300 E vai pagando Conforme você for Colocando no seu copo No caso aqui Ó É um shopping Que você pode trazer pet Também Porque O De Vila Velha Shopping Vila Velha E o Praia da Costa Também pode trazer Animais Tem também O posto aqui De Identificação De carteira de RG Né A RRAP Também Acho que tem nos 3 shoppings E a RRAP Aqui também Né Tem o brinquedo pago Só que aqui Você paga Por tempo E não Igual Os outros shoppings Né Que você Acaba pagando Um preço único E fica o quanto quiser E tem o cinema Que é o Cine System Eu não conheço Eu nunca vi Nesse cinema Aqui Mas é bonitão O diferencial É que tem esse Vila Park Play E ele tem boliche Aqui Então Dá pra se divertir Bastante Com as crianças Também Tem a parte De triperama E tem O boliche Ali na frente Eu acho Que é isso Né Sobre o shopping É isso Pra vocês terem uma ideia A gente gosta bastante Porque somos Experimentadores Natos Do shopping Tá chovendo A gente vem pro shopping Não pro shopping Isso é coisa De quem é De interior Que não tem praia Aí frequenta o shopping Exato Mas são shoppings De qualidade Que temos aqui Em Vila Velha E com criança Dá pra gente sair De chuva E vir aproveitar Pra curtir Um dia E o legal é que os três Tem coisas diferentes Então a gente gosta De frequentar os três Exato Dá pra conhecer E tirar um pouquinho E ter suas lojas preferidas Em cada shopping E tem outros shoppings Menores Também Que nós não vamos mostrar Aqui neste vídeo Quem sabe Numa outra oportunidade Mas é isso aí Obrigado Pra quem assistiu Até o final Até o próximo Ah Não deixa de seguir a gente Lá no Instagram Deixa aqui embaixo E também aqui no YouTube Se inscreve aí no canal Beleza? Então é isso aí Agora sim Até o próximo Tchau